Na manhã de hoje do dia 20 de abril de 2003, foi feita então a história ao vivo novamente no nosso canal no YouTube, com a missão Starship. Apesar do seu lançamento ter sido um sucesso, às 10h33 no horário de Brasília, em Boca Tica, no Starbase do Texas, nos Estados Unidos, tivemos então um problema com falhas durante o seu procedimento de voo, mas há grandes especulações sobre o que de fato aconteceu. Também nós não sabemos ainda direito o que aconteceu, mas nós vamos entender agora o que pode ter acontecido. Vamos acompanhar. Bem, o que de fato talvez possa ter acontecido durante esse voo de teste da missão Starship de hoje, foi que nem todos os motores do Super Haven, que é o primeiro estágio do Starship, eles acenderam, deram ignição por completo. Faltaram então seis motores aí, no total de 33 para serem então dados a partida, ter dado a ignição. Mas nós atingimos aí resultados bem favoráveis então com esse teste de voo, né? Nós conseguimos então atingir o nosso apogeu, né? Que é a altura, uma altitude máxima aí de aproximadamente 39 quilômetros, né? De altitude, né? Nós conseguimos através então desse teste de voo, né? E conseguimos também na distância horizontal, né? Que é a distância que ele percorre, né? Porque você sabe que normalmente então os foguetes, quando eles são lançados, eles formam então uma espécie de parábola. Então, nessa distância horizontal da parábola, né? Conseguimos então atingir até mais ou menos próximo ali ao Golfo do México, né? De acordo com as informações que a própria SpaceX nos disse. E também, né? Devido a esse problema aí que nós tivemos durante o lançamento, né? Alguns... Tivemos alguns tanques ali dentro da Starbase, né? Onde fica então a base do Starship na Boca Tica, né? Tivemos alguns problemas aí danificando então alguns tanques, né? De combustível lá também em Boca Tica, né? Mas, de uma forma geral, então o lançamento de hoje foi aí um completo sucesso, né? Apesar de ter tido então essa falha, né? Do... Catastrófica durante o seu voo, né? Aquela explosão que nós acompanhamos, né? Mas tudo ocorreu aí de acordo com o... Mais ou menos o cronograma, né? Dos testes, né? Lembrando que sempre temos que testar, né? Testar é importante para que nas futuras missões isso não ocorra novamente, né? Por isso que temos que fazer os testes, né? Então, para você não perder nenhuma missão, nenhuma live, siga a gente aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho das notificações e deixar o like no vídeo, né? E vamos em frente, porque Marte vem aí, hein? Então, essa missão é fundamental para a gente poder seguir a Marte e mais além. Tchau, tchau.